Vamos lá, vamos tentar cantar. Você, não vou te amar, te proteger. O teu amor é o teu coração. Sorrisos do sol, passar os dias com você. O teu amor é o teu coração. Torna tudo mais interessante. Você me faz com que eu descer. Você me faz com que eu descer. A vida que eu não, não. Você me faz tão bem. Você me faz com que eu desejo ter você. A vida inteira. Quero envelhecer. Ouvindo você me dizer. E o meu amor é importante. Eu quero amanhecer. Ao seu lado e sempre ser. Ao seu lado e sempre ser. Seu melhor amigo. E seu amante. Eu quero amanhecer. Eu quero amanhecer. Eu quero amanhecer. Eu quero amanhecer. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Eu desejo ter a fé. E ninguém quer. Você me faz tão bem. Eu desejo ter a fé. Eu desejo ter a fé. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Eu desejo ter a fé. 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 E quando a chuta chega. Tentar assustar. Não tenha medo. Mas vai cuidar de nós Você me faz tão bem Você me faz o bem Que eu desejo ter a vida Você me faz tão bem Você me faz tão bem Que eu desejo ter a vida